Olá, estamos começando mais um programa Código de Honra, o programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, e hoje entrevistando Maria Cristina Zucchi, desembargadora, primeira mulher eleita para o órgão especial do Tribunal de Justiça. É um prazer ter você aqui conosco, Maria Cristina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Maria Emília, o prazer é meu, muito alegre, muito feliz, sou admiradora do IASP, tenho um orgulho muito grande de integrar as fileiras do Tribunal de Justiça, então só por isso esse programa para mim já é muito especial. Eu gostaria que você contasse para nós, especialmente para o pessoal aí da área do Direito, para os estudantes que estão aqui nos assistindo, como é que começou a sua carreira jurídica, para poder ilustrar como é que você chegou aqui. A minha carreira jurídica começou, bem, com o curso de Direito no Largo São Francisco, onde me formei e onde continuei a estudar depois no mestrado e no doutorado. Tenho muito orgulho da faculdade, não segui a carreira acadêmica por não ter condição de tempo de conciliar a atividade profissional com a atividade acadêmica lá. Mas até hoje estou ligadíssima à São Francisco, à Associação dos Antigos Alunos, muito orgulho de todos os professores que tive, dos colegas que tive também, com os quais eu mantenho contato até hoje. Ali, sempre o desejo de estudar muito e de me aperfeiçoar. Sempre fui fazendo cursos de aperfeiçoamento, além do mestrado e do doutorado. E você fez em qual área, Maria Cristina? Eu fiz na área empresarial, na área comercial, como era chamada, e também na área cível. Depois continuei esse estudo, também um pouco lá fora, na Universidade de Sanford, nos Estados Unidos, onde eu fiz o mestrado, só que lá em Direito Constitucional. Então, são as três frentes de estudo que eu sempre gostei demais, sempre estudei muito, e até hoje continuo buscando solucionar as dúvidas e a curiosidade científica que nós sempre temos. É inesgotável e quanto mais vemos isso, mais sabemos o quanto temos que descobrir e saber. É verdade. Então, é muito lindo, gosto muito de estudar, sempre gostei. E aí a minha carreira começou como advogada. Eu fiz alguns estágios em escritórios renomados, depois abri o meu próprio escritório, e com ele fiquei. Esse exercício da advocacia durou em torno de 20 e poucos anos. E depois disso, eu era, então, integrante do Tribunal de Ética e Disciplina número 1 da OAB, o Deontológico, e nessa época, então, acenou-se a possibilidade de eu vir a integrar o Tribunal de Justiça pela nomeação do Quinto Constitucional. Então, com esse aceno, eu acabei me inscrevendo e acabei vindo para cá. Foi realmente muito rápido, foi um susto. E aí eu entendi que a minha carreira como advogada, o exercício da advocacia, tinha tido todo um sentido e um preparo para a carreira de magistrada. E em 2001, eu então encerrei uma e comecei a outra, da qual me orgulho também muito até hoje. Não me sinto só magistrada, deixando de lado toda a minha origem como advogada. É um carinho extraordinário pelos advogados. Trabalho até hoje com cursos junto à OAB, faço isso com muito carinho também. E vejo na advocacia todo o sentido para que a magistratura possa exercer a sua função jurisdicional. E tenho um ideal de união das duas classes. Eu sei que, na realidade, nós ainda estamos longe de fazer disso um exercício sereno, tranquilo. Mas eu acho que já progredimos muito. E estamos no mesmo barco, advogados e magistrados. E nós temos realmente, por essa razão, que estarmos cada vez mais unidos e tentando solucionar juntos os problemas que o exercício da carreira jurídica nos traz. A senhora tem uma experiência muito grande nessa parte de resolução, de conflitos, de arbitragem. Até foi tema já de um outro programa que nós fizemos aqui. E deve ter trazido muita coisa da sua formação lá nos Estados Unidos, onde isso é levado muito a sério. E aqui no Brasil, cada vez mais, a gente tem visto com sucesso essa questão. Não é assim? Exatamente. Na época que eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, a parte de conciliação dos meios alternativos de solução de conflitos era algo de que não se falava praticamente no Brasil. E eu vim pra cá imbuída da importância dessa nova vertente de solução de conflitos. E imbuída também, muito preocupada com a inexistência de formação para eventuais profissionais dessa área. Então, assim que eu voltei desse curso, já preocupada em escrever a minha tese, eu comecei a realizar na Escola Paulista da Magistratura, ainda antes de vir pra cá, pelo Quinto Constitucional, já promovi vários cursos no sentido de capacitar profissionais para se tornarem mediadores e conciliadores. Esses cursos foram tendo uma dimensão muito grande, foram tendo uma procura muito grande, tentamos sempre aprimorar tanto do lado de professores na interdisciplinariedade do assunto, psicólogos, assistentes sociais, juristas, etc. E também com relação aos alunos, porque foi aí que a Escola Paulista da Magistratura acabou abrindo a possibilidade de quem não fosse magistrado poder também cursar esses programas e ter aí a possibilidade de capacitá-los. Isso foi já uma reviravolta. Com certeza, enorme, muito importante. E logo depois, já estando aqui na magistratura, acabou então vindo uma evolução, principalmente a partir da criação do Conselho Nacional da Justiça, no sentido de abarcar e absorver a cultura conciliatória na cultura da prestação jurisdicional. E é isso que vemos hoje, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, com o nosso núcleo permanente de meios alternativos de solução de conflitos, voltado para toda uma estrutura e todo um atendimento à população, no sentido de buscar mais celeridade, mais amenidade e mais justiça também pelos meios alternativos. Essa evolução toda, ela foi muito significativa e hoje nós vemos os resultados, embora ainda tenha muito o que se fazer. Ah, sim. Ainda estamos no começo, embora já tenha uma boa estrada percorrida. Quantos anos já tem aqui no Tribunal essas juntas de conciliação? A criação, o desenvolvimento maior delas deu-se com a criação do CNJ. Então, basicamente, a partir, um referencial no tempo a partir de 2005, isso começou então a se desenvolver, primeiro como projeto, depois como realidade e assim tem se firmado em todo o Brasil. Mas eu quero saber mais da sua história pessoal, que essa outra nós já sabemos, já foi objeto de uma outra entrevista nossa. E eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais, contasse um pouco mais da sua história aqui dentro, depois do Tribunal, como foi, como é que você foi fazendo para chegar agora a esse cargo tão importante, que o Estado de São Paulo é um dos últimos no Brasil a ter. Mas conta, por favor. Então, Anemília, tudo isso começa, vim aqui para o Tribunal de Justiça, muito orgulho, como eu já disse, pretendo aqui ficar e aqui desenvolver tudo o que eu puder em termos de carreira jurídica. Em 2008, porém, eu estava trabalhando, janeiro de 2008, para mim, muito significado isso, e vejo nisso as mãos de Deus. Eu estava trabalhando aqui, mês de janeiro, mês de férias, e um dos integrantes do órgão especial, o saudoso colega Palma Bisson, ele saiu de licença por dois meses. Conheci muito. Saiu de licença por dois meses. E o tribunal precisava de alguém que o substituísse. O então suplente também estava viajando, e foram convocando os demais colegas da classe dos advogados para substituí-lo. E os primeiros estavam também viajando. A primeira que estava disponível aqui trabalhando era eu. E, como sempre, disposta a colaborar com o Tribunal de Justiça, aceitei a convocação. Vim para cá. E qual não é a minha surpresa? Trabalhando, então, como integrante do órgão especial substituta, eu descubro que aqui nós teríamos a oportunidade de trabalhar a matéria controle de constitucionalidade. Por que que isso me surpreendeu tanto? Porque foi exatamente o tema da minha tese nos Estados Unidos. O controle de constitucionalidade. E fiz um estudo comparado entre os Estados Unidos, a comunidade europeia e o Brasil. Mostrando como esses três polos nacionais estariam enfrentando o problema do controle de constitucionalidade. E é uma matéria, então, que desde aquela época eu continuei estudando. Sou apaixonada por ela também. E nisso eu vejo que aqui no órgão especial eu teria a oportunidade de trabalhar com esta matéria. Coisa que na Câmara nós não temos. A menos que se trate de controle difuso na via incidental. Mas isso, por exemplo, eu estou aqui há 17 anos e até hoje não recebi nenhum incidente de inconstitucionalidade. Então, isso me deixou, assim, muito... Eu vi nisso realmente uma luz mostrando que eu teria oportunidade de trabalhar com esta matéria. Aqui no órgão especial. Só que eu tinha, então, só sete anos de carreira. Eu não me achava suficientemente preparada para integrar o órgão especial com toda a responsabilidade que ele envolve. Então, o que fiz? Voltando ao Palma Bisson, eu continuei substituindo outros colegas sempre. E sempre com a preocupação de aprender a função que se deveria exercer no órgão especial. Primeiro como substituta, passaram-se alguns anos, aí então eu comecei a concorrer, querendo realmente integrá-lo. E isso levou algum tempo e só agora eu consegui atingir a realização do meu sonho, vindo para cá. Cristina, nós precisamos fazer um breve intervalo e já retomamos nosso assunto. Música 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 Música